Nunca uma estação foi tão democrática em termos de cores. Tons pastéis, cores fortes, os neons, os dourados, as duas cores misturadas, né? Quer dizer, fazendo um contraponto aí, duas cores contrastantes. Isso no universo feminino, no universo da confecção. E nos óculos solares, a mesma coisa. É sério, quem está dizendo isso não sou eu, são as grandes grifes que hoje fazem parte do mercado ótico e que quem revende aqui e sai na frente é a ótica especialista. Por isso que eu estou aqui com alguém que entende desse assunto e dita a moda há mais de 30 anos. Tudo bem? Oi, Valdeci. Valdeci, como você falou, estação, primavera, setembro chegando, são cores lindas e a moda está remetida a isso, os coloridos. E o óculos, como você acabou de falar, é maravilhoso. Vocês estão vendo isso assim no Dote Cabana. O Dote Cabana, aliás, esse ano ele veio para arrebentar, né? Gente, que luxo. Aliás, esse óculos é um Dote Cabana. Você está com o Dote Cabana, a gente tem essa peça também no editorial, tem rosa. Gente, o que é esse universo de cores? Eu gosto muito de comentar quando grandes marcas internacionais usam cor, porque até bem pouco tempo atrás as grandes marcas usavam muito cinza, tons discretos, off-white, porque é a realidade mais fria deles. Nós somos um país tropical. Mas eles inverteram isso. Agora o mundo está usando cor. tanto que a coleção agora do Dote Cabana, Prada, diversos que a gente tem um editorial aí, é tudo com muita cor. Que coisa boa isso, né? Principalmente para nós. Não, é maravilhoso. Porque assim, o prazer de estar mostrando para o cliente, agradando, é fantástico, né? A cor enche os olhos, não é? É, enche os olhos. É maravilhoso. E você está com muita cor, sapato colorido, luxo, a saia estampada, blusa azul, colar, óculos. A estação faz com que a gente se mexe. É, mas então é isso que é bom. A cor dá uma vitalidade, enche os olhos, a pessoa tem desejo de consumir aquilo. Verdade. E eu fiquei muito feliz de ver essa coleção. Todas essas peças aqui são de marcas que você revende na ótica. Prada. Dote Cabana, Prada, Versace. Gente, é um universo fantástico. Vale a pena conferir. Está linda, maravilhosa. São as últimas tendências desse universo para a nossa estação. Para a nossa estação. Muito bem. Eu quero dizer que o editorial está simplesmente maravilhoso. Peças super coloridas, tons de, esses tons pastéis, candy colors misturados, cores mais fortes. Eu achei um luxo. Eu trabalho com moda, gosto de cor. Quem gosta de moda, gosta de cor também, porque alegra o visual. No verão, mais ainda. E eu fiquei muito feliz de ver que a coleção de grandes marcas internacionais e marcas brasileiras de primeiro mundo estão apostando nisso. Até porque é isso que tem de melhor para mostrar na estação quente, cor. Isso levanta o visual de qualquer pessoa. Parabéns, boa sorte, sucesso. Porque eu sei que você aposta em grandes marcas e em novidades diferentes. Por isso que está no mercado há 30 anos. Muito obrigada. Parabéns e sucesso, Clenita. Muito obrigada. Parabéns e sucesso. 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 Você está assistindo Via da Moda Oferecimento